Música O fantasma eu atiro Caçador está no topo da cadeia alimentar Se o meu nome fala acelera e não para com a sede de caçador Se a gente é uma forma de matar vampiros sua cabeça arrancou Mob insome não é super-homem por isso vou na pancada Desenstruo meu cinema enquanto usando palmas de perda Memórios vou exorcizar Vou te ir para o inferno Quanto mais eu resistir mais aqui eu vou te queimar De reche a ser solteiro e bonitão Cantinhas no contato bem na palma da minha mão E eu vou te matar se encostar no meu irmão Linde o enxesto Então Azadeu está de volta Maldito demônio dos olhos amarelos que gerou revolta Por tudo que você fez a minha família vai pagar Se existe uma maneira para te matar saiba que eu vou encontrar O coach existe além dessa estrutura A arma que distrai não importa qualquer criatura O segredo revelado cumprindo a missão direito Como sobreviver a colma dessas no seu peito? O paquito feito na encruzilhada me deu só um ano de vida Então fui morto e pelos cães levado direto Sofrendo sem parar em agonia infinita Meses depois ressuscitado saindo do inferno Então Castiel foi você que me tirou de lá O apocalipse devemos evitar Só é manipulado pra Lilith libertar Os selos foram rompidos Lucifer está de volta Eu sou a casca de Miguel Eu O arcanjo mais poderoso Mas mais não vou aceitar Meu irmão ser morto pelas minhas mãos Se ele a casca de Lucifer nós não vamos lutar Se outra forma buscaremos a solução E pra jalar de Lucifer os dois vamos mandar Memórios Vou exorcizar Volte para o inferno Enquanto mais eu ressenti mais daqui eu vou te queimar De um Inchester solteiro e bonitão Cantinhas no contrasto bem na palma da minha mão E eu vou te matar se encontrar no meu irmão Bem bem Inchester Só existe uma forma de matar Abaddon Por isso farei mais do que o necessário Com esse feitiço isso irá nos ajudar A encontrar a espada que pode o matar Porém pra carregar essa espada tem o grande fardo Mas isso não me importa, pode me passar sim Então a minha é transmitida pelo primeiro homicídio Se no Inchester bota a marca de Caim Igual a espada, agora o que você vai fazer? Abaddon diga pra mim o que o mundo vai me meter O cavaleiro do inferno mais forte você se tornou Mas vou um poder a vencer ser só aquele que se criou Não tinha te acorra A sua morte vai chegar Esse seu poder é fraco não pode me afetar Por furar sua barriga vai começar a tentar Minha save de sangue aumenta após a morte Trauner volta ao rei do inferno Mas saiba que eu sou bem mais forte Garoto, o que você quer me falar? Você quer brigar? Eu já matei seu porção agora Eu vou te matar Eu vou a metade da vida treinando pra esse momento Mas que eu dar? Foi só perda de tempo Humilhado, derrotado agora Aqui me empanha Garoto, não tente enfrentar de novo Demônio Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Demônio Com exorcição Volte para o inferno Enquanto eu matei recente mais aqui eu vou te queimar De um jester só tem impunidade Catias no contato, bem na palma da minha mão E eu vou te matar se encostar no meu irmão Vem, 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 enxesto Enquanto eu não sou só Não juicy her